Olá, minhas queridas, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui, né, pra fazer uma live. Bem, faz tempo que eu não apareço aqui, né, pra... Eu realmente, eu tô... tô bem ocupada, tô numa correria doida aí, né? E... então não tô tendo muito tempo, não. Vou dar um tempinho aqui pra... pras amigas chegarem. Oi, Solange, tudo bem? Oi, Rosilene, Eliane, que bom que vocês estão aqui. Hoje eu tô com o celular meio na posição contrária aqui, se eu demorar pra responder, não fiquem brava não, tá? A Célia, a Eveline, muito, muito feliz por vocês estarem aqui, viu? Obrigada, gente. Então é assim, nós vamos fazer hoje a live dessa cachorrinha aqui, que é o extenso da Litoarte. Mas antes da gente fazer essa live, eu queria mostrar pra passar, né, pra vocês... Que eu vou estar com alguns projetos, que eu vou estar fazendo assim. Eu vou... Montar um grupo, né, de alunas, um grupo online, onde eu vou dar aulas online. Não vai ser nada gravado, vai ser aula online. E eu... o que que eu vou fazer? Eu vou cobrar um precinho bem baratinho. Vai ser um precinho de cinco reais só, que vai caber no bolso de vocês. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar projetos que já estão prontos, risco, porque na internet tem vários riscos, né, gratuito aí, que a gente pode utilizar. Então, dá pra gente... Fazer bastante coisa. Eu já tenho na internet, aí no meu Face, eu já tenho esse projeto aqui. É um projeto meu. Esse aqui eu gravei, editei, tá tudo lá, pra vocês poderem estar vendo, né? É um projeto meu que eu fiz. Esse projeto eu vendo por quinze reais. Eu tenho também esse outro projeto meu, eu ainda não divulguei, porque eu tô decidindo o que que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer com ele? Tá vendo? Também é um projetinho meu, né? Então, eu tô decidindo ainda o que que eu vou fazer. Essas jarrinhas, tem a bananinha, também é um projeto meu. Não sei se eu vou fazer no curso online, ou se eu vou gravar... Aliás, eu já gravei, editei, mas eu tô decidindo se eu vou passar pro curso online. E no curso online eu vou fazer assim, ó. Vou pegar projetos já... Riscos já prontos, que tem bastante na internet, né? E a gente vai fazer junto. Então, ó, eu tenho alguns aqui. E esse aqui é meu também, foi o último que eu... Que eu pintei aí, que eu fiz. Pra vocês poderem estar todo mundo fazendo junto aí. Ok? Então, é isso. Vai custar só cinco reais. E vocês me procurem aí, me chamem em box aí, pra gente poder estar conversando sobre o cursinho. Ok? Então, vamos lá agora? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu tô muito feliz. Esse horário ainda, eu falei... Ixi, esse horário aqui, acho que tá todo mundo trabalhando, né? Mas a gente vai fazer. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aproximar a câmera um pouquinho. É, não dá. Tem que ser assim mesmo, porque eu já tô na live. Então, vamos lá, né, gente? Vamos começar. Esse extension é o extension da Lito Art, o lançamento da Mega Artesanal, tá? Essa é a cachorrinha. Mas tem o cachorrinho também. Tá? E é o parzinho dela, né? E o cachorrinho também. Então, eu vou pegar a minha cor palha. Vou colocar lá no meu godê. Vou misturar o diluente. Esse tecido é um tecidinho que eu vou... Eu ia pintar ele com risco, mas decidi não pintar mais. Então, eu vou usar ele aqui pra fazer a live. Na hora que eu lavar, ele sai. Minha mãe já vem chorando na minha orelha pra eu dar o pano pra ela, então... Então, a gente faz aí e depois eu dou pra minha mãe o pano. Só ela lavar que sai. Então, vamos lá, né? Então, eu peguei o meu... O meu... A minha cor palha. Vou dar uma hidratada no meu pincel. Vou usar o pincel pituar. Quanto maior, melhor... Esse que eu tô aqui é o oito. Tô dando uma hidratadinha dele, né? Vou tentar ver pelo computador aqui a perguntinha de vocês. Que no celular não tem como. É, não dá também pra eu ver lá. Que pena, né? A Valéria, a Cristina, seja bem-vinda, tá? A Sueli, sempre minha companheira, né, Su? Sempre me seguindo aí. A Ione, seja bem-vinda. A Olga, muito bom. A Karina. Legal, Karina. Muito bom você estar aqui, viu? A Gleice tinha que estar aqui, né? Tem outra Karina aqui também. A Karina... Deixa eu ver se eu consigo ver. Karina Gutierrez. Seja bem-vinda, viu, Karina? Então, vamos lá. Eu vou pegar o palha. Não precisa tirar o excesso. Pode ir direto no tecido. E a gente vai passar em volta dele todinho. Esses buraquinhos aqui, a gente não precisa passar. Porque faz parte do laço, né? Do lacinho dela. Então, você não precisa passar nada ali em cima. É só aqui no corpinho mesmo. Como eu não preparei nenhum fundo pra essa peça... E o tecido já é branco, a cor já é palha... Pode ser que fique um pouco difícil pra vocês conseguirem visualizar. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Eu tô aqui com o pincel Pituá, né? Tamanho 8, da linha 462. Eu vou pegar agora um pincelzinho chato. Ele é da linha 454, já lixado e aparado. E a gente vai pegar a cor Kaki. O que que a gente vai fazer? Com a cor Kaki, a gente vai fazer... Nós vamos colocar o pincel assim, em pé, ó. Encostado bem no cantinho aqui do estêncil. E nós vamos contornar com bem pouquinha tinta. Bem pouquinha mesmo. Só pra fazer uma demarcação... Pra você conseguir... Identificar. Você pode esfumaçar ele um pouquinho pra dentro. Não muito. É só mais pra demarcar mesmo. Ó, eu tô pegando lá no meu godê, que eu descarreguei meu pincel. E eu peguei a tinta que tá lá no godê mesmo. É bem pouquinho. É só pra você conseguir... Achar o risco dele, né? Identificar... As divisões aqui pra gente poder colocar. Não precisa nem colocar em tudo. É mais aqui, ó. Nessa parte aqui. Que é onde vai... A outra cor. Então, pra gente conseguir achar, localizar. A gente passa aqui em cima. Bem pouquinho, tá, gente? Bem pouquinho mesmo. Vamos ver como ficou. Cidinha. Seja bem-vinda, Cidinha. Cristina Almeida. Tá vendo, ó? Só pra gente dar uma marcadinha aqui, ok? Depois a gente pode vir até com o pincel novamente, pituar, que ele ainda tá sujinho. Dá uma clareada, porque o meu ainda ficou forte. Maravilha. Então, nós temos a parte 1, 2, 3 e 4. E o extenso, o registro dele... Eu não sei se vai dar pra eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Ele tem uns risquinhos, ó. Tá vendo? Onde está aparecendo o número 4? Ele tem o formato aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Ele tem um risco que é pra você apoiar em cima e você conseguir achar as partes, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou pegar agora a cor marrom. E vou preencher, cuidado, tá? Pra não pegar aqui, que aqui não é uma orelhinha. Aqui é um laço, a parte do laço. Então, nós vamos pintar aqui, 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 aqui e aqui. Então, ó. Vamos passar aqui. Pode passar em tudo. Se você tiver tempo aí, você quiser fazer depois na sua casa, o legal era a gente deixar secar e dar outra de mão. Inclusive, até na hora que eu estiver pintando, pode ser que em algumas etapas aqui ele borre, porque a tinta não vai dar tempo de secar por causa da live. Então, é aconselhável você esperar secar. Espera ele secar bem. Depois, você volta e termina. Nessa parte da orelhinha, o que a gente vai fazer? A gente vai trazê-la pra cá. Ó, ela encaixa bem certinho aqui, ó. Nessa curvinha. Quando vocês fizerem aquela demarcação com o caque, vocês vão conseguir ver, enxergar a pontinha aqui. Então, vai ficar mais fácil. Então, você puxa o estêncil, encosta. E preenche. Tá vendo? Ficou uma cor mais forte. Aqui tá mais claro por causa da tinta. Então, você pode voltar. E vamos dar uma retocada. Eu só não vou dar muitas de mão de tinta, porque senão ele vai começar a borrar. Vai começar a borrar e vai ficar ruim. Então, eu vou sombrear agora ele um pouco. Com o rústico. Já vou fazer uma sombrinha nele. Então, eu vou vir aqui, ó. Sombriando aqui as laterais. Pode pegar um pincelzinho menor desse pituá. E a gente vem aqui sombriando. Essa orelhinha, ela ficou mais escura, porque não tava em cima da tinta. Por isso que a gente precisa esperar secar. Que aí você consegue voltar e dar o tom na tinta. Né? Deixa eu ver, vamos lá. A Cristina aprendendo comigo. Prazer, aí a Helena, a Cidinha, a Sueli, que eu já falei que ela tá aqui. Que bom, né? Que legal. Então, vamos lá. Continuar. Então, a gente fez a primeira parte, a segunda parte. Agora, nós vamos puxar o extensio pra cima e vamos pra terceira parte. Ele tem o registro dele. Ele tá bem aqui o registro. E a gente só encaixa aqui agora a bochechinha dela. A bochechinha dela, gente, a gente vai pintar com o branco a parte do olho e a bochecha. E depois a gente dá uma esfumaçadinha nele. Então, ó. A gente vem com o branco, que é pra iluminar a região dos olhos. Tá vendo? Ele dá uma borradinha, que tem que esperar secar. Mas a gente, infelizmente, hoje não dá tempo de esperar secar, né? Ok. E vamos pegar o caque novamente. E agora a gente vai fazer uma sombra. Vou encaixar o extensio aqui certinho. Encaixar as patinhas. E a gente vai fazer uma sombrinha agora nas patinhas dela. Lembra sempre de hidratar o pincel, tá? Eu tô pegando o pincel 4 agora, 462 da Condor. E nós vamos fazer com a cor caque. Você pode usar o cinza claro. E você vem descendo um pouco aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Entre os dedinhos dela. E essa parte de baixo. Eu tô fazendo aqui pra vocês a maneira como eu sei fazer. Se tem outro jeito, aí é com a nossa amiga lá, a Rose Ferreira, que esse extensio é dela, né? É da coleção dela. Pronto. Agora a gente volta com o palho aqui no meio e já dá uma suavizada aqui, ó. Aqui embaixo na patinha dela. Aqui, aqui. E aqui, ó. Aqui é pra dar uma suavizada, porque é uma região muito pequena, difícil trabalhar ela. Muito bom, né? Eu achei que hoje já tá meio... O pessoal meio perdido, hein? Eu vou pegar um pincelzinho chato agora. Vou hidratar o pincel. Eu vou pegar o branco. E vou esfumaçar essa parte aqui de baixo, ó. Eu vou tirar aquela marquinha... Que ficou do extensio. Então, eu vou esfumaçar essa parte aqui, tá? E agora a gente vai pra quarta parte. Aí, como que eu vou fazer? Eu vou pintar essa patinha aqui de marrom e o corpinho dela ali também de marrom. Então, vamos pegar aqui. Vamos pintar de marrom. Aqui também. Eu vou passar o marrom aqui de leve, ó. Pra vocês acharem a boquinha dela. Vou passar de leve. Mas não vou... Não vou pressionar o pincel. Vai ser bem de levinho. Ó, quase nem encostando, só pra demarcar aqui a boca, ó. Pra eu saber onde que vai ficar a boca dela. Ok? Agora a gente vai tirar o extensio um pouquinho. E vamos fazer a divisão da barriguinha. Do corpinho dela. Vamos identificar, né? Pra gente conseguir fazer. Então, com aquela cor caque, sem o extensio agora, a gente vem aqui, ó. Essa parte tem que esperar secar, porque senão, ele vai manchar tudinho. Então, vocês aí na sua casa, quando vocês forem fazer, vocês esperem secar, tá? A gente faz aqui, ó, uma linha imaginária pra contornar a orelhinha dela. Vocês tão vendo, ó, que eu tô encostando o pincel, ele tá borrando, porque tá molhado ainda. Por isso que eu falei pra vocês esperarem secar. Vamos fazer uma sombra aqui embaixo também. Bem pouquinho a tinta, eu tô pegando a cor caque. Aqui também, ó, vamos dividir o rostinho, tá vendo? Acabou o marrom misturando com o caque. Infelizmente, tá úmido ainda, né? Como esse extensio, ele é rapidinho pra fazer... Vai borrar mesmo, não tem jeito. Então, ó, vocês vão fazer uma sombra. Como a patinha, ela já tá um pouquinho mais escura, vocês vão fazer a sombra só aqui, do lado de cá. A não ser que vocês fizerem, pintarem de outra cor, né? Então, ó, a gente dividiu a orelhinha aqui, tá vendo? Vamos fazer aqui em cima também. Bem nesse cantinho aqui, ó. Dos pelinhos dela. Agora, com cuidado, ó, aquele branco que a gente pintou, a gente vem contornando aqui, ó. E dá uma esfumaçada... Nessa região dos olhos. Tô com o pincel sujinho, bem pouco. Ó, com aquela cor caque mesmo. Deixa eu ver aqui as perguntas das amigas aqui. Vamos lá, tem a Karina, a Olga, Olga Mercedes, seja bem-vinda, Olga. A Valéria, a Helena Silva, muito bom, obrigada, viu, Cris? Tá me acompanhando aí, que me segue aí bastante também. A Cidinha, oi Cidinha, a Valdete, boa tarde, Valdete, pra você também. Oi, Helena. Então, esses estenses aqui, eu não vendo, mas tem dele, você consegue achar dele? tem um site chamado artesanato.net. Lá tem. Tem o cachorrinho, tem a cachorrinha também. Depois eu pego aí pra vocês, e quando eu terminar, também eu vou deixar o risco. Vou deixar o risco aí pra vocês, porque tem gente que não tem o estêncil. estêncil. Então, eu vou deixar o risco pra ajudar. Eu tô pegando palha agora, gente, eu tô dando uma retocada de novo, porque ele tá secando, e eu tô dando uma retocada de novo pra conseguir dar uma iluminada. Ó, pra dividir bem aqui essas, essas regiões. vem dando uma iluminada aqui com palha, por enquanto, ainda não coloco o branco. Porque a gente tem outras regiões dos olhos pra fazer primeiro, pra depois a gente definir a sombra. Então, eu vou pegar o branco agora novamente, porque ele já deu uma secadinha, né? e vou aqui, ó, esfumaçar não muito pra baixo aqui, ó. Não muito, tá? Só pra tirar, quando você passa o branco, ele fica um risco aqui, né? Só pra tirar esse risco pra ele ficar mais branquinho. Agora, a gente vai fazer os olhinhos. Então, os olhinhos, ele tem aqui, ó. Tá vendo? A gente encaixa lá o registro. É só encaixar lá na... Tem um risquinho, vocês não conseguem ver, mas ele tem um risquinho contornando todinho aqui a boca, ó. Aí, ele encaixa tudo certinho, ó. Linguinha. Tá vendo? Aqui a parte da língua. E os olhos. Esses olhos, eu vou pintar ele de azul. Um azul, azul mar. Vamos ver no que que vai dar aqui. Aqui o outro eu pintei com com azul claro. Tô pintando com um pincelzinho chato mesmo. Não vou colocar muita tinta pra não borrar e a gente conseguir... Não vou dar várias de mão pra gente ver se pelo menos a gente consegue terminar ele, né? Legal. E eu vou pegar o rústico e vou fazer o narizinho dela. Então, eu fiz os pelinhos com o marrom e o nariz eu vou fazer com o rústico. Vou fazer já num tom mais escuro ainda. Vou posicionar lá que ele encaixa. Ele encaixa certinho. Eu vou vir com o rústico e a gente também pode fazer uma sombrinha com preto depois. Espera ele escurecer um pouquinho mais. secar, né? Aliás, um pouquinho mais. E aí, a gente vem acertando aí. Agora sim. Agora que a gente conseguiu achar a posição nos olhos certinho, a posição da boca, agora sim a gente vai fazer a sombrinha pra dividir aqui todo esse rostinho dele. Então, a gente vai pegar lá aquela cor Kaki que é a cor que eu tô fazendo a sombra bem pouquinho a tinta e a gente vai fazer uma sombrinha aqui, ó bem abaixo do olho. Ó, aqui é o contorno da boquinha dela é uma linha imaginária então vai dar mais ou menos na direção da boca tá vendo, ó não pressiona o pincel passa bem de levinho e vem esfumaçando depois a gente vai passar o branco pra dividir melhor essa parte aqui tá vendo, ó você vê esfumaça infelizmente ele tá sujando porque a tinta não tá seca ó, você vem aqui, ó abaixo dos olhos tá vendo eu vou fazer até mais forte pra vocês conseguirem enxergar ó, eu fiz uma linha aqui uma aqui em volta da boquinha tá vendo e depois a gente vem esfumaçando pra cima ó contorna todo o olho dela e a boquinha aqui também bem pouquinho a tinta deposito nesse centro aqui e vem contornando o olhinho que bom pena que eu tive que colocar o meu celular hoje virado ao contrário aqui senão eu ia conseguir estar respondendo pra todo mundo minha câmera da frente tá esquisita mas vamos lá né continuar a Elisângela eu tô com o meu computador ligado aqui mas ele não não aparece as mensagens não sei porquê ó tem a Juliana Adriana Pereira Patrícia Rui seja bem-vinda Patrícia Esmeralda seja bem-vinda viu Esmeralda Claudete ô Claudete obrigado por estar aqui viu te adoro minhas amigas todas aí segue nossa professora Eleonora que honra que você tá aqui hoje nossa muito obrigada tive lá na Mega vendo lá seu trabalho pessoalmente acompanho você muito obrigada que honra você tá aqui viu fiquei muito feliz olha só olha a responsabilidade então vamos lá a gente vem contornando lembrando tá gente que pode dar umas borradinhas porque o extenso a tinta ainda tá molhada a gente ia precisar deixar ele secar bem pra gente poder fazer sem borrar e agora a gente vai voltar aqui no biquinho dela pra gente poder iluminar então onde você fez a sombra aqui você vem contornando ó e definindo essa linha aqui do do focinho dela tá vendo ó eu não vou passar o preto na boquinha ainda porque preto precisa secar bem senão vai borrar então ó tá vendo agora a gente vem aqui ó iluminando novamente aqui na bochechinha depois que ele secar bem que ele estiver bem sequinho aí você volta pintando novamente põe no sombra onde precisa aqui em volta do cabelinho onde a gente fez no começo nas pontinhas volta todinha da pontinha da orelha no pelinho da perna a gente volta iluminando a gente pode já dar uma iluminada aqui também ó bem no meio sempre esfumação em movimento circular eu tô fazendo com pincel chato porque eu acho pra mim eu acho melhor nessa hora mas você pode estar usando um pituá um pequenininho um tamanho zero tá bom aqui em cima na orelhinha ó vamos voltar aqui embaixo na patinha agora com a tinta virada pra cima na ponta do pincel a gente vai contornar aqui ó bem na voltinha aqui ó da patinha dela tá vendo e aí você esfumaça deixando o pincel sempre virado na vertical com movimento circular de novo ó tinta virada pra cima vai bem lá no risquinho ó você tá vendo que agora a gente já tá dando continuidade sem o extenso mesma coisa tinta virada pra cima agora a gente vai separar a patinha dela com o caque então com o mesmo pincel bem na pontinha do pincel tira o excesso e a gente vem agora aqui ó separando tá vendo a gente só vai conseguir melhorar essa luz essa sombra quando secar infelizmente às vezes a live é bom mas quando é no tecido né quando é na madeira tem a vantagem de secar rápido aí a gente consegue fazer todo mundo junto agora quando é no tecido não tem jeito tem que esperar secar pra poder continuar agora vamos pra outra patinha ó tinta virada pra cima na ponta do pincel e esfumaça ó tinta virada pra cima e esfumaça não deixa o pincel encostar na outra parte pra manter sempre ela dividida tem a divisão aqui dos dedinhos dela né então a gente não deixa encostar pode emendar um dedo no outro iluminar aqui um pouquinho também deixar secando mais um pouco depois a gente volta novamente e a pata do lado de cá eu vou escurecer ela com o rústico deixa eu ver se secou um pouquinho o olho ainda não então essa divisão da pata aqui a gente vai escurecer ela com o rústico tá dando pra ver direitinho gente será que a internet tá boa hoje não tá travando não tá muito longe e aqui na parte de cima também tô usando o rústico ó você passa aqui nessa parte de cima e nesse meinho aqui vamos fazer o lacinho dela agora pra ver se vai secando as outras partes com ele molhado não dá deixa eu retocar o narizinho dela aqui ver se vai se tá molhado ainda acho que vai dar vocês deixam secar bem tá gente quando vocês forem fazer deixa secar bem pode deixar secar a base deixa secar a base todinha quando der quando terminar depois que secar essa base todinha que a gente pintou de palha e marcou com o caque aí você vem com o marrom e a gente vai dando as outras cores então vamos fazer o lacinho dela aqui lembra que eu falei pra vocês que tem o registro então a gente consegue aqui identificar nem é tão difícil tá vendo porque ó já encaixou aqui vamos fazer a primeira parte do lacinho dela pra ir secando aqui embaixo a Tereza oi Maria ai que bom que você tá aqui Maria seja bem-vinda que ótimo a Dalzira oi Dalzira você tá bem querida que bom que você tá aqui fico muito feliz vamos lá vamos encaixar aqui ó vamos fazer o primeiro lacinho né tá lá em cima eu peguei a cor vou fazer um tom mais escuro eu peguei o vermelho escarlate pra fazer ele num vermelho mais mais vivo e o outro lacinho o outro lacinho a gente vai encaixar ele lembra que a gente desceu aqui um pouquinho então a gente vai encaixar ele aqui ó vamos virar ele tem uma pontinha fica fácil você achar que ele tem uma pontinha aqui ó tá vendo essa pontinha você encaixa nessa outra pontinha então você vai saber o lugar certinho do lacinho eu não sei se é do extenso eu não sei o que que é mas essa parte ele não encaixa certinho certinho né pra você por exemplo deixar ele reto por exemplo você já posicionou o primeiro né se encaixar eu não sei se é do extenso não sei e tem aqui outra parte do lacinho aqui embaixo também agora sim a gente vai encaixar aqueles miolinhos lá que eu falei no começo pra vocês não pintarem lembra ó tá vendo eles encaixam aqui ó essa parte do miolinho a gente vai passar o vermelho vamos pôr do lado de cá também ó vira o stencil encaixa ele tem os registros é só você seguir o registro e você consegue encaixar depois que a gente encaixou eu vou vir agora com o pincelzinho chato vou pegar o rústico e a gente vai fazer uma sombra então bem na pontinha ó só aqui em cima ó que bom tá tá bom o vídeo né Helena tá falando que tá ótimo a internet tá boa hoje eu só preciso aproximar a câmera antes de de fazer ó a mesma coisa não vai até o final é só a parte superior quando vocês fizerem aqui ó quando vocês fizerem a primeira demarcação do laço vai ficar a bolinha aqui então vocês vão conseguir identificar onde que tá a divisão do laço pra vocês não passarem por cima depois que é aquela bolinha por último que você encaixa né você vai conseguir visualizar ela então a gente vem aqui dando a sombra depois que secar a gente volta retocando novamente pra dar profundidade né que agora a tinta tá molhada e ela não pega muito bem mas a gente volta depois e agora eu vou vir com o rosa bebê não vou passar o branco tá a gente vai iluminar aqui o lacinho dela dá uma iluminadinha nele então bem pouquinho a tinta bem na pontinha do pincel você vem aqui no cantinho ó ó aqui também e puxa pra lá passa aqui e esfumaça pra lá depois que secar lembrando que depois que secar a gente volta retocando ó passa aqui e esfumaça pra cá bem na pontinha do laço bem em cima da divisão aqui onde eu coloquei o rosto e o vermelho bem pouquinho a tinta bem na pontinha do pincel põe lá em cima na pontinha e vem esfumaçando bem no cantinho e vem esfumaçando aqui embaixo a mesma coisa tô com rosa bebê tá eu não tô colocando branco pra ele não ficar muito pesado deixa secando um pouquinho depois a gente volta agora vamos voltar de novo pro olhinho né vamos mexer com o preto aqui será que vai borrar vamos fazer o olhinho a gente vai aproveitar o próprio desenho aqui do estêncil ó ele tá encaixado aqui né a gente vai aproveitar o próprio estêncil pra baixar um pouco mais tá vendo ó que é pra ele ficar mais redondinho por isso que eu vou usar o próprio estêncil pra essa voltinha ficar mais redondinho se você souber se você souber fazer a mão livre você pode fazer mas é mais pra voltinha dele aqui ó ficar certinha então ó eu tava com ele posicionado em cima do azul desci um pouquinho mais agora eu vou com cuidado eu vou levantar o meu estêncil vou puxar ele pra cá vou fazer o outro lado isso é pra que a volta fique bem redondinha pronto e agora eu vou terminar com o pincel filete você poderia fazer assim também né já fazia pincel filete mas eu vou fazer pra vocês verem que dá pra fazer então agora a gente vem com o pincel filete ó a gente vem acompanhando aqui ó tá vendo a voltinha do olho vai preenchendo você usando o estêncil você consegue deixar ele mais certinho tá vendo o olhinho e é só preencher ó tá vendo é só preencher agora fazer a boquinha agora vamos preencher a boquinha fazer com o filete mesmo é gente fazer vídeo em casa é cruel hoje me apareceu um pedreiro quando nosso cachorro da rua é um pedreiro eu lembro que teve uma vez que perguntou pra mim nossa mas por que o cachorrinho late tanto vê lá o que que ele tem eu falei ô amiga eu não tenho cachorro não eu só tenho gato é que aqui os vizinhos aqui meu é cruel vocês acreditam que eu contei uma vez aqui do lado aqui meu vizinho que eu moro bem na esquina e é sobrado vizinho meu aqui tem só 28 cachorros vocês imaginam quando esse monte de cachorro para para latir tudo junto né é igual dominó vai um atrás do outro só misericórdia disso mas tá bom aí agora a gente vai fazer a sobrancelha tem a sobrancelha aqui cadê a sobrancelha vamos encaixar com cuidado por causa do preto e ele encaixa certinho tá gente ó vamos pôr lá em cima do azul vamos encaixar com cuidado para não borrar tentar né pelo menos quando vocês forem pintar o que vocês forem fazer deixa secar bem se você for pintar a mão livre sem extenso é mais fácil eu vou pegar o rústico agora vou fazer a sobrancelha com o rústico para não ficar uma cor muito forte porque se ficar preto o preto preto ele fica muito forte então pode ser que não fique legal sabe ou marrom né que é a mesma cor do do pelinho dele pode fazer com marrom também vamos passar o marrom em cima ó você pode fazer com marrom que é a mesma cor do pelo dele e os cílios sim os cílios a gente pode fazer ele preto não tem problema fazer os cílios preto eu vou usar o pincel chato mas vocês podem pegar um pituá bem bem pequeno aí um zerinho um número dois dá pra fazer dá pra usar os dois tanto o pincel chato quanto o pincel zerinho e já vou retocar o narizinho também e muito cuidado nessa hora vamos tirar aí não borrou maravilha infelizmente turminha não vai dar pra fazer a sombra nesse olho a sombra e a luz porque ele tá muito molhado a gente vai ter que esperar secar todinho o processo pra depois a gente poder fazer não vai dar então eu vou fazer assim vou contornar o olhinho aqui de azul com azul mais escuro tá vendo você contorna ele com um azulzinho mais escuro eu teria que esperar secar esse preto aqui pra eu poder fazer uma luz depois que ele secar vocês vêm com o branco faz uma luzinha bem aqui no meio aqui ó entre o azul escuro e o outro azul esse azul é o azul celeste que eu contornei e o azul que eu pintei o fundo foi o azul mar infelizmente por estar muito molhado a gente não vai conseguir fazer lembra do buraquinho da boquinha que tem aqui no estêncil a gente vai posicionar ele aqui ó vamos passar um branco e é pra poder pegar o vermelho então você esperaria secar depois que secasse aí você vem e passa o vermelho então a gente já tá com a bochechinha dela dividida se você quiser você pode dar mais uma reforçada aí de novo vamos lá pegar o caque de novo ó e dar uma reforçada aqui bem pouquinho tinta a gente só vai agora que ele já deu uma secada a gente consegue vir dar mais uma sombrinha não vou cutucar muito por causa do preto ali esse olhinho aqui eu vou contornar agora com o sépia tomou quase acabando só mais um pouquinho vou embora não hein gente cai comigo nós vamos contornar o olhinho aqui ó com o sépia com o pincelzinho filete esse aqui é o 00 da condor a linha 425 e ó bem de levinho ó lá onde ficou aquela marquinha do branco a gente vem os meus pincéis quando eu vou fazer esses contornos dificilmente hoje pra ajudar tô tremendo bastante né que maravilha dificilmente eu coloco aquarela silk pra contorno assim né eu faço direto mesmo porque eu faço um processo nos meus pincéis que ele fica com a pontinha tão fininha então eu não preciso do aquarela silk eu só controlo é lógico né a quantidade de tinta que eu coloco no pincel ó e eu não preciso nem do aquarela eu já vou direto fazer uma divisão aqui também ó na boquinha dela tá vendo o que que eu faço eu vou falar pra vocês um segredinho que eu faço aqui ó eu fervo a água numa numa panelinha só água 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 pura não coloco mais nada na água mais ou menos uma altura de um centímetro é só pra vocês conseguirem encostar o pincel lá dentro né pra pegar essa pontinha aqui então não precisa de muita água um centímetro de água na panela já é o suficiente quando ele estiver fervendo o que que você faz você encosta o pincel na água quente fervendo e vira ele assim ó gira ele pra lá e pra cá aquelas cerdas que ficam soltas que com o tempo a gente vai usando e ela fica meio aberta meio espalhadinha você vai ver que o pincel vai juntar tudo e ele vai ficar fininho todinho juntinho ó esse aqui ó tá vendo esse aqui tá começando a abrir ó tá vendo dá pra vocês ver aí ó cerdinha dele abrindo é só você pegar a água fervendo encosta o pincel na água fervendo e gira ele você vai ver que quando ele sair da panela ele vai ficar assim ó juntinho ó igual esse aqui meu deixa eu vir aqui aqui ó tá vendo juntinho e não estraga tá pode colocar tranquila lógico que você não vai ficar lá um tempão com o pincel né só uma viradinha pra lá e pra cá e pronto acabou tira de mais nada vamos fazer a bochechinha deixar a bochechinha dela mais rosadinha então a gente pega aquele rosa bebê que a gente colocou lá no lacinho pra contornar o lacinho molha a pontinha tira o excesso do pincel e faz aqui ó faz a bochechinha dela ó tira o excesso movimento circular dá uma rosadinha na bochechinha dela dá pra ver aí ficou rosadinho não dá pra vocês ver né não aparece aí deixa eu ver é parece bem um pouquinho fazer mais forte que aí vocês conseguem ver eu vou fazer mais forte no meu pra vocês verem mas vocês não vão fazer tão forte assim tá vocês dozem aí um pouquinho bem clarinho com o rosa bebê mesmo e por último agora a boquinha vou pegar lá o meu antes de eu fazer a boquinha eu vou fazer o olhinho pra não borrar o próprio extenso ele tem aqui no finalzinho ó vamos pôr mais pra cá aqui no finalzinho ó ele tem o olhinho o brilho do olhinho do nariz então é só a gente encaixar e tem o registro lembrando que tem um registro pra você poder conseguir encaixar então vamos achar aqui ó o registro dele é uma parte da boquinha com uma parte do olho então é só você encaixar e ó preencher se ele tiver seco você pode passar o pituar se você esperou né o olhinho secar bem aqui o preto tira com cuidado aí ó tá vendo ó já fez o brilhinho dele também vamos fazer a boquinha vamos preencher aqui ó a boquinha quando a gente colocou o branco a gente preenche a boquinha dela você pode passar de levinho aquele aquele sépia a gente pode passar ele de levinho mas bem pouquinho tá se você não achar que não dá você não faz aqui ó vai tirando vai limpando o pincel ó tá vendo vai limpando o pincel só isso pra dar uma reforçadinha um pouquinho mais então minha amiga praticamente acabou preciso fazer mais uma divisão aqui mas eu não sei se vai dar deixa eu ver se vai dar que é a divisão da língua eu passei com o filete não sei se vai dar deu pra dividir um pouquinho ali eu peguei o preto passei aqui então é isso minhas amadas obrigado pela companhia de vocês espero que vocês tenham gostado não tem como fazer muita coisa porque precisa esperar secar né mas aí é o que eu falei pra vocês eu passei o palha nele todinho marquei bem de leve com o caque aqui ó tem alguns lugares que já secou na patinha dela ó dá até pra gente voltar aqui com o caque fazer junto aqui ó e fazer a sombra aqui ó tá vendo ele já secou aí a gente consegue fazer a sombra aqui embaixo ó aqui embaixo aqui em cima aqui na divisão da pata bem não dá pra gente dar uma uma retocada então você vai voltar fazendo toda essa sombra aqui ó no cantinho onde você passou você volta com o pincel retocando tá ele ainda não tá seco ó eu passei aqui encostou no marrom da sobrancelha ó pegou nele então é um processo bem lento você pinta todinho ele de palha faz só a demarcação pra você conseguir achar depois se for difícil pra você achar se você achar que consegue enxergar não precisa fazer aquela demarcação então você pinta ele todinho de palha espera secar vem com o marrom faz toda a parte do marrom espera secar porque o marrom ele borra é uma cor escura então ele borra então você espera secar também aí sim aí a gente vem pro olhinho vem pra boquinha vem pra pochechinha o legal era se você pudesse deixar o olhinho pra finalizar né depois que tudo isso aqui secar faz os lacinhos então o mais importante sempre que você trabalhar com um tom escuro espera secar pode esperar secar totalmente não tem problema nenhum porque quando você passar a tinta por cima novamente ele vai dar aquela secadinha então pra essa parte aqui marrom você espera ele secar totalmente aí você vem pintando que nem agora agora que secou uma parte eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma sombra aqui ó nessa divisão aqui tá vendo ó pegar lá o rústico e a gente faz uma divisão aqui ó na patinha dela tá vendo ó tem que fazer essa sombra e aí depois que secar tudo secar tudo se estiver bem sequinho aí você vem iluminando você pode pegar aqui nessa parte da patinha eu vou tentar usar uma outra cor aqui que eu não tô agora você pode vir nessa parte da patinha depois que você fizer a sombra aqui você dá uma luz no canto bem no canto pra dividir aqui ó onde você fez tá vendo só pra dar uma luz ó borrou minha mão pra sombra sair essa parte da pata aqui ó depois que ele secar bem você pode vir aqui ó tá vendo ó e fazer uma luz aqui bem no rostinho dela pincel na vertical tá vendo ó você vem aqui ó pode colocar aqui também ó aqui atrás bem na vertical a gente faz uma sombra aqui naquela patinha que a gente pintou de marrom a sombra não a luz perdão falei errado pra trazer a sapatinha mais pra frente então gente obrigada por hoje por vocês estarem comigo espero que tenham gostado aí desse extenso né não sei se dá pra ver direitinho adorei ter todas vocês aqui viu muito obrigada muito obrigada espero que eu tenha conseguido passar aí pra vocês direitinho tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto